Boa noite preciosas, vamos lá minha gente, deixa eu falar uma coisa aqui, várias pessoas viram a notícia do meu irmão pela internet, eu vim compartilhar já era meio dia mais ou menos, mas desde o início do dia a gente já tinha notícias, e vamos, deixa eu compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, tá, pra que fique claro, pra que todo mundo saiba, meu irmão foi daqui pra Tocantins pra abertura de um curso, ele ia lá e está fazendo a abertura, a cerimônia de abertura deste curso, ele não estava matriculado no curso, ele foi para celebrar como integrante da polícia o início desse curso. O que é que a gente sabe, é que depois de toda, já de madrugada, tinha muitas pessoas reunidas, muitos policiais reunidos, e em determinada hora da madrugada, diz aqui por volta de três e meia da madrugada, houve uma discussão generalizada, meu irmão não estava nessa confusão, houve uma confusão generalizada, meu irmão não consumia álcool, então de todas as pessoas estavam lá, já embriagadas, discutindo, brigando, que não se sabe por que se começou essa discussão, meu irmão foi apartar a discussão, ele não estava envolvido, ele foi apartar, ele estava desarmado, ele estava num momento de folga dele, ele não estava a trabalho, e ele não estava na briga, ele estava apartando. E foi isso que aconteceu, uma pessoa que estava lá no meio da confusão, disparou um tiro, não se sabe se para atingir quem estava na frente, para dispersar, a bala atingiu meu irmão no peito. Foi isso que aconteceu. E no mais, como eu estou vendo, a grande curiosidade, é porque de fato as pessoas querem saber o que houve, né? É isso que sabemos. Em relação ao velório que todo mundo está perguntando, nem a gente sabe exatamente como vai funcionar, o que a gente sabe é que o corpo vai vir de Tocantins para cá, por translado, e a previsão de chegada é pela manhã ainda. E conforme a gente for tendo informações, eu vou compartilhando aqui, porque com certeza meu irmão merece ser homenageado e honrado, porque não é só uma mãe que perde um filho, não é só uma esposa que perde um marido, não é só uma filha que perde o pai, não é só eu como irmã que perdi o irmão, mas é uma sociedade que perde um homem de bem. É uma corporação que perde um homem íntegro que amava a farda dele, ele amava. Desde criança que eu me lembro, ele dizia que queria ser policial e ele foi. Então, óbvio, não é um momento em que estamos bem, porque o pranto foi feito para prantear. Nós estamos pranteando. É uma dor que ela engasga, é uma dor que ela lhe estrangula. Pronto, essa é a palavra. A dor do luto é uma dor que estrangula você. É como se tivesse uma corda no seu pescoço lhe sufocando. Você não consegue nem falar. E é como se o Senhor fosse a porção necessária para dar a folga para a gente respirar. Então, minha mãe precisa de oração. É assim, eu estou sofrendo, mas eu não imagino a dor dela. A dor de perder um filho. Um filho muito amado. Quem me acompanha aqui desde o início sabe que eu sempre brincava que ele era o filho preferido. Porque ele sempre foi um bom filho. Sempre foi um filho comportado, obediente, amável, doce, amado. E é isso. Então, assim, o mal de hoje é esse. E viver um mal de cada dia, sabe?